O que você está fazendo aqui em Samarville? A minha mãe não admite, mas estamos completamente avaliados. E a única coisa que sobrou no nosso nome foi essa casa velha, assustadora, que o nosso avô nos deixou no meio do nada. Ai, caramba, isso é muito pior do que eu pensei que seria. Encontrei isso na minha sala. Puxa, uma réplica perfeita. Uma réplica de quê? Armadilha para fantasma. Há 30 anos não acontece um avistamento de fantasma. Nova York nos anos 80 era igual a The Walking Dead. Seu pai nunca te contou isso, não? Só tenho a minha mãe. Meu avô morreu. Minha mãe diz que estamos aqui para recolher o que sobrou da vida dele. Espera aí. Quem é você? Chame de destino. Chame de sorte. Eu acho que tudo o que acontece tem uma razão. Vai, queridão. É. Tem banco de atirador? Ah, que legal. Nunca vi nada tão irado. Cinco anos atrás, Thanos apagou metade da população do universo. Mas as pessoas deste planeta trouxeram todos de volta com um estalar de dedos. O retorno súbito da população gerou a energia necessária para o despertar começar. Quanto tempo temos? Sete dias. Somos eternos. Viemos para cá há cento mil anos. Para proteger os humanos dos deviantes. Por que não ajudaram a enfrentar o Thanos? Ou em qualquer outra guerra ou coisa terrível da história? Fomos instruídos a só interferir em conflitos humanos que envolvessem deviantes. Por quê? Temos que achar os outros. Não vejo alguns deles há séculos. Oi. Olá. Se o fim do mundo vai ser assim, vamos sentar na primeira fila. Sabe o que nunca salvou o planeta, seu sarcasmo? Nós amamos esse povo desde o dia que chegamos. Se você ama alguma coisa... Você deve protegê-la. Não podem proteger... Nenhum deles. Aposto que construiu o abrigo perfeito. Isso aqui é feito do quê? Vibranium? Coleção de outono. Vai aqui. Meu planeta Arrakis é tão lindo quando o sol se põe. Os estrangeiros devastam nossas terras diante dos nossos olhos. A crueldade com o meu povo é tudo que eu conheço. O que será do nosso mundo? Meu rapaz. Ei, Dunk. Posso confiar em você? Sim, sempre você sabe. Eu tenho tido sonhos... ...com uma garota em Arrakis. Não sei o que significa. Sonhos são boas histórias. Mas o que importa acontece onde estamos acordados. Olha só. Tá ficando forte? Eu tô? Não. Somos a casa Atreides. Aceitamos qualquer convocação. Sem jamais trair princípios. Sorria, Gurney. Estou sonhando. O Imperador ordena que apaziguemos Arrakis. A casa Atreides obedece! Eu te conheço. Tem que enfrentar seus medos. Essa é minha turma. Matei todos. Decolar com tudo que tiver arma! Não! Isso é uma esterminão. Estão matando a minha família um por um. Vamos lutar como demônios. Pai, e se eu não for o futuro da casa Atreides? Um grande homem não busca liderar. É convocado e aceita. Mas se não aceitar a sua convocação, ainda será a única coisa que eu precisava que fosse. Meu filho. Se me acontecer alguma coisa, vai proteger o povo. Com a minha vida. Não! Só unidos. Vamos ter uma chance. Está na hora. Está na hora. É hora de começar. É hora de começar. É hora de começar. Obrigado.